Olá players, eu sou o Matheus e você está no Se Joga no Jogo. E galera, estamos aqui para falar sobre Brawl Stars e fazer uma análise das novas skins. As skins que virão aí na próxima atualização, junto com a nova Brawler, a BB, e junto com o tema novo, Retrópolis. Aliás, a maior parte dessas skins fazem referência justamente à Retrópolis, que vem com uma pegada aí bem retrô. Eu não sei te dizer mais ou menos qual época, qual década. O Nery chegou a comentar nos vídeos dele que é os anos 80, mas eu vi alguma coisa ali, umas rodinhas meio parecidas com os Cardilax dos anos 50. Tem uma pegada do Rock também, que nasceu nos anos 50. Então realmente eu não sei qual década que se trata, se é 70, 80, 90, alguma coisa assim. Tem uma pegada do Pinball também, que é mais no final dos anos 80, começo dos anos 90. Então não sei te dizer qual época que é, mas sei te dizer que ficou muito legal. Eu gostei bastante, principalmente dessa parte ali do restaurante do Buu. Vou gostar e certamente vou querer jogar nesses mapas. Mas falando das skins, elas serão quatro. São duas do Bailer, uma do Carl e uma do Brock. Vou começar a análise pela A do Carl. O Carl é o Brawler semi-novo, foi um dos mais recentes lançados. E ele vem aí com essa skin em cima de um carrinho meio tonado, nesse estilo meio Hot Wheels, desses carrinhos mais modificados. Eu gostei bastante. Aliás, acredito que se a Mattel fizesse uma parceria com o Brawl Stars, podia lançar essa skin do Carl em versão miniatura. Achei bem legalzinha, tá? Ela vem ali com o Carl em cima de um carrinho, e não mais em cima do vagãozinho dele ali, né? Mas sim em cima do carrinho. O carrinho tem uma entrada de ar grande, né? Fazendo referência a esses muscle cars. Ele tem ali rodinhas pequenas na frente, rodas maiores atrás. Ele usa um capacete com o desenho de uma caveira em cima do capacete. Vem aí todo de preto, com um cintinho de couro também. E tem os olhinhos em cima do capacete, né? Os olhos não estão na parte de baixo do capacete, é legalzinho, né? Mas vem sim na parte superior do capacetinho dele. Ficou bem bonitinho, gostei bastante do Carl. Acho que é interessante que o Carl foi aí mais ou menos recentemente lançado, né? E já tem uma skin bem bacana pra ele. Eu vou querer essa do Carl. Aliás, das que nós vamos conversar hoje, foi a que eu mais gostei, é a que eu mais quero, né? Espero que custe ali, sei lá, pelo menos 80 gemas, né? E não 150, apesar de acreditar que deva custar mais ou menos nessa faixa de 150 gemas. Legal? Vamos então para a skin do Brock. A skin do Brock, ela vem com uma pegada aí meio retrô também. Ele vem com uma paleta de cores aí, mas puxando pro vinho com o amarelo, fazendo uma referência a fogo, né? A chamas. Então ele tem ali também um topetão. Ele usa um topetão bem bacana com um bigode. Um óculos aí meio do estilo dos anos 80, né? Com um óculos escuro, mas que na verdade tem ali as lentes em laranja. Ele vem ali com uma jaqueta que faz ali também referência a fogo. Tem uma luvinha bem bacana. Uma espécie de um lenço amarrado nos joelhos dele, né? Da calça jeans dele. E o foguetinho, ele se assemelha ali a uma entrada de ar de um carro, né? Assim como a parte de cima é como se fosse ali a entrada da turbina, do capô, né? Então vem até com um embleminha na frente, né? Aqueles embleminhas que às vezes ficam na parte superior do carro, em cima do capô. Que é mais ou menos que nem aqueles emblemas da Jaguar, da Mercedes. Então ele vem ali com um Vzinho também na bazuca dele. Tem ali os quatro foguetinhos, né? Dentro de uma entrada de ar ali, da entrada do radiador. Se assemelhando à entrada de um carro, né? De um carro mais nessa pegada Muscle Car mesmo. Legalzinho essa skin do Brock, né? Eu não jogo tanto com o Brock. Mas das skins que ele tem hoje, acho que essa é a mais legal, tá? Eu pelo menos gostei mais dessa. Lembrando que o Brock já tem duas skins. São duas skins que, se eu não me engano, custam 80 gemas, né? Tem uma do Tubarãozinho, que inclusive é bem legal. Mas essa aqui, achei mais interessante, gostei mais dessa. Temos também duas skins do Barley. Eu achei meio, sabe? Não sei se é interessante eles lançarem duas skins por Barley. Porque o Barley já tem duas skins, né? Então agora ele vai ficar com quatro. Eu não sei se eles pensaram muito bem antes de fazer isso. Porque realmente é uma redundância bem grande. Eu acho que uma delas é em homenagem ao Canadá. Então talvez eles tenham ficado meio assim, mas não tem outra data pra lançar. Então, sei lá. Lançaram nessa data logo duas skins do Barley. Então ele tem uma skin que faz aí homenagem, pelo que entendia, ao Canadá. Porque faz dois anos que o Brock Stars foi lançado e começou o lançamento lá no Canadá. Então eles vieram com essa homenagem ao país. Nessa homenagem ele tem ali uma garrafinha, né? Que ele irá lançar, né? Ele já tem... Ele já costuma lançar garrafas. Mas essa garrafa, ela tem o desenho do Mapple. É Mapple... 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 Mais ou menos assim, tá? É algo bem comum no Canadá. É algo que se semelha ali um pouco ao mel. Eu não tenho muita propriedade pra falar, mas... É algo ali que eles utilizam em diversos alimentos. Por exemplo, nas panquecas, tá? E ele vem ali com uma blusinha no estilo xadrez. Mais no estilo lenhador, né? O legal é a barbinha dele laranja, mais ou menos no estilo hipster. Que é um estilo que realmente tá bastante em ascensão no Canadá. Então ele tá com bem carazinha de hipster, né? Bem no estilo lenhador. Ficou muito bonitinho. Eu gostei bastante, tá? Dentro das skins que o Barley tem. Mesmo com as antigas, apesar daquela do mago ser também bem legal. Acho que essa é a mais legalzinha. Porque vem justamente com essa pegada hipster, né? Faz uma analogia ao que tá mais na moda no Canadá. E pra fechar, tem também a skin confeiteira do Barley. Ele vem aí numa skin no estilo meio retrô. Mas é uma confeiteira, tá? É uma pegadinha meio dos anos 50, acredito, né? Pelo estilo do cabelinho que ele tem. Virou um Barley versão feminina. Apesar de ainda continuar com seus bigodezinhos metálicos, né? Então se você reparar no rostinho dele. Ele continua com os bigodinhos, apesar de ter aí uma roupinha feminina. Ele vem com vestidinho rosa, com aventãozinho branco, sapatinho rosa. E agora ele vai lançar tortas, né? O que dá a impressão é que ele está carregando uma torta. Ele também tem uma tiarinha rosa no cabelinho loiro dele. Que tem até duas voltinhas, né? Como se fosse um cabelo com o finalzinho cacheado. Eu achei bem legalzinho essa skin também. Ficou bem cartonesca, mas bem bonita. Acredito que vai fazer sucesso esse Barley confeiteira. Bom galera, então é isso. São essas as skins. Como eu já mencionei, a do Kral é a que eu mais quero, né? A que eu vou tentar primeiramente conseguir. E depois acredito que a do Barley versão Canadá. Depois o Barley confeiteira. E por fim, o Brock. Que também ficou bem estiloso. Gostaria muito que você colocasse aqui nos comentários qual dessas skins você mais gostou. E se você acredita que será lançado alguma outra skin, né? Pode ser que venha alguma coisa meio de surpresa. Eu acredito que não, porque já foi divulgado essas aqui. Mas sei lá, né? Quem sabe não acaba aparecendo alguma coisa. Galera, agradeço muito a audiência de vocês até este momento. Se você gostou, por favor, deixe seu like. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Tchau! Tchau!